Música Esta semana no Saber Direito você vai saber como as empresas tem feito para fugir da falência. O professor Daniel Cárnio Costa apresenta no curso o Instituto da Recuperação Judicial de Empresas como ferramenta de enfrentamento da crise. Fala sobre a legislação brasileira e os principais pontos desse instituto. Você, claro, não pode perder. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é professor Daniel Cárnio Costa e esse é o Saber Direito aqui da TV Justiça. O tema de hoje em Direito Empresarial, mais especificamente, recuperação de empresas. Mas como esse é o nosso primeiro contato, permitam-me me apresentar antes da gente entrar na matéria, ok? Então, como eu já disse a vocês, meu nome é Daniel, eu sou o juiz titular da primeira vara de falências, recuperações judiciais e conflitos relacionados à arbitragem de São Paulo, a primeira vara lá de São Paulo. Atuo bastante, portanto, nessa área de recuperação de empresas. E sou também professor universitário. Tenho mestrado e doutorado aqui no Brasil na área de processo civil, leciono também processo civil. Mas a minha carreira acadêmica internacional, o meu mestrado e o meu pós-doutorado foram feitos em Direito Empresarial, mestrado nos Estados Unidos, na Sanford University, e o pós-doutorado na Universidade de Paris 1, na Sorbonne, na França. E o tema de hoje, o tema escolhido por nós, para essa nossa primeira conversa, é em Direito Empresarial. E mais especificamente, recuperação de empresas. Nós vamos ver, nesse ciclo de cinco aulas, vamos tentar ver os principais aspectos relacionados à recuperação de empresas, considerando a importância atual desse tema, em vista da nossa crise econômica, a crise pela qual passa o Brasil. Nós vamos perceber que a recuperação judicial de empresas pode ser um instrumento, pode ser uma ferramenta importantíssima de superação da crise econômica. Então, nós vamos, durante essas cinco aulas, tentar pensar os principais aspectos. E dando a você, que já trabalha na área, já conhece o tema, condições de discutir e refletir sobre alguns outros aspectos importantíssimos sobre a recuperação de empresas. Então, nessa primeira aula, esse nosso primeiro encontro, vai tratar de aspectos gerais da recuperação de empresas e de alguns dos seus principais princípios, principais aspectos da recuperação judicial. A ideia é que nós façamos um voo panorâmico sobre o procedimento, identificando os seus principais pontos e falando um pouquinho sobre esses pontos. Na sequência, nós vamos tratar, na próxima aula, sobre as novas teorias sobre recuperação de empresas. Teorias que eu venho trabalhando, teorias que eu venho criando, teorias que eu venho, enfim, estudando em nível de pós-doutorado e aplicando na prática do dia a dia das falências e recuperações de empresas lá em São Paulo. Depois, nós vamos falar um pouquinho sobre um dos principais atores do processo de recuperação, que é o administrador judicial. Quem é o administrador judicial? Quais são as suas funções? Quais são as suas novas funções dentro dessa perspectiva mais moderna da recuperação judicial de empresas? Na sequência, continuando sobre o tema, nós vamos falar do plano de recuperação e alguns aspectos importantíssimos em relação ao plano de recuperação, principalmente a questão do controle judicial sobre a legalidade das cláusulas, controle judicial sobre a conduta dos credores, da devedora em relação à elaboração do plano, em relação à votação do plano de recuperação judicial. E, por fim, nós vamos falar sobre o encerramento da recuperação judicial, tratando de aspectos também muito importantes relacionados ao fim da recuperação. Nós vamos ver que a recuperação judicial tem que ter fim, como todo processo tem que ter começo, meio e fim. E como é que vai se dar esse fim? Em que momento nós devemos encerrar a recuperação e quais são as consequências do cumprimento e do descumprimento do plano de recuperação? Então, vejam que esse será, então, o nosso roteiro. E, ao final desses nossos encontros, eu espero que vocês tenham aí boas condições de estudar esse tema tão fascinante e tão atual da recuperação judicial de empresas. Podemos começar, então, com o nosso primeiro tema? Preparados? Então, vamos lá. Aspectos gerais da recuperação judicial de empresas. Pessoal, uma coisa muito importante. Sempre que nós vamos iniciar o estudo de algum instituto jurídico, nós temos de saber o contexto dentro do qual esse estudo se insere, esse instituto se insere. Então, quando nós falamos em recuperação judicial de empresas, qual é o pano de fundo? Se nós dermos um passo atrás e olharmos de maneira mais distante, mais panorâmica, nós vamos identificar que esse tema, recuperação judicial de empresas, tem como pano de fundo o quê? Tem como pano de fundo a crise da empresa, a crise empresarial, a crise econômica. Aliás, um tema super atual, considerando o momento pelo qual o Brasil passa, esse momento de crise. Então, quando a gente fala de recuperação de empresas, nós estamos falando de crise. E nesse contexto de crise, nós podemos ter, basicamente, três possibilidades. A primeira possibilidade, nós temos uma empresa que entra em crise, mas essa empresa é viável. Esta crise é meramente circunstancial. E o empresário consegue, por suas próprias forças, encontrar a solução para a crise da empresa. Ele se utiliza do que nós chamamos de estruturas de livre mercado, para encontrar a alternativa adequada para a superação da crise da sua empresa. Aliás, esse é o melhor dos mundos. É assim que a gente gostaria que sempre acontecesse. A empresa entra em crise e a crise é um fato natural. Quando o empresário decide desenvolver esse tipo de atividade, ele sabe que o risco é inerente à atividade empresarial. Aliás, é o risco que justifica o lucro. Então, ele sabe que ele vai enfrentar momentos de crise. E ele consegue superar esse momento de crise, utilizando algumas das estruturas de livre mercado, como, por exemplo, ele admite novos sócios, ele abre o capital, ele toma um empréstimo bancário, ele moderniza a sua linha de produção. Enfim, ele encontra dentro dessas soluções disponíveis no mercado, é aquela mais adequada para a superação da crise econômica, e por suas próprias forças, ele supera esse momento de crise. Então, esse é o primeiro cenário. A empresa entra em crise e o empresário consegue superar o momento de crise por suas próprias forças. Maravilhoso. Esse é o melhor dos mundos. Mas nós podemos ter um segundo cenário. No segundo cenário, a empresa entra em crise. Mas a crise não é uma crise meramente circunstancial. É uma crise estrutural. A empresa entra em crise porque ela se tornou inviável. Ou seja, o produto que ela fabrica, que ela produz, não tem mais apelo ou interesse comercial. O serviço que ela presta também não interessa mais à sociedade. Ou por qualquer outro motivo, ela se tornou absolutamente inviável. E, portanto, essa crise não é uma crise superável. Sendo uma crise estrutural e considerando que a empresa é inviável, esta crise não é superável. Não há o que se possa fazer para que essa empresa continue em funcionamento. Então, nesse segundo cenário, qual é a resposta jurídica adequada? É a falência. Então, se nós temos uma empresa que entra em crise, mas é inviável, a resposta adequada para ela é a falência. E aqui, pessoal, um aspecto muito importante, muito interessante, desde logo. Falência não é um mal em si mesmo. Nós temos a ideia de que a falência é ruim, de que a falência é algo a ser evitado. Não é verdade. A falência é a solução adequada para esse cenário. Empresas que entram em crise por serem absolutamente inviáveis. O que tem que ser feito com essa empresa? Ela tem que ser retirada do mercado o mais rápido possível, abrindo espaço para que outra empresa possa ocupar aquele espaço deixado por essa empresa de maneira socialmente útil, exercendo a sua função social, produzindo bons produtos, produtos baratos, de interesse social, bons serviços que interessem à população. Então, se a empresa é inviável, ela tem que ser retirada rapidamente do mercado, os seus ativos devem ser vendidos rapidamente, os credores devem ser pagos proporcionalmente. Então, atenção, esse é um primeiro aspecto importante. Falência não é ruim. Falência é bom. Bom para essa situação. Falência vai ser bom nesse cenário. Ok? Tranquilo? E temos um terceiro cenário. O terceiro cenário é aquele em que nós temos uma empresa que entra em crise. É uma crise meramente circunstancial. Ou seja, a empresa é viável, mas o empresário não consegue encontrar, por suas próprias forças, uma solução para a superação da crise da empresa, por alguma disfunção daquelas estruturas de livre mercado às quais eu me referi agora há pouco. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Imagine que a empresa entre em crise e o empresário, ele tente alterar as técnicas de gestão como uma forma de superação da crise. Só que ele faz as opções equivocadas, em função de uma avaliação equivocada que ele tem da sua própria empresa. Aliás, esse é um aspecto importante da gente destacar. Em economias menos desenvolvidas do ponto de vista empresarial, as empresas costumam ter dono. A participação social é muito concentrada. Então, ainda que as empresas sejam grandes, você sabe quem é o dono. E normalmente o dono é o detentor da maior participação social e, por ser detentor da maior participação social, é o gestor da empresa. Normalmente é o fundador. Ele cria a empresa, ele faz a empresa crescer, ele é o dono da empresa e ele é o gestor da empresa. Isso faz com que ele tenha uma vinculação pessoal, emocional com a empresa. E esse é um aspecto que vai atrapalhar este empresário na identificação dos problemas de gestão. Porque a identificação do problema de gestão vai passar necessariamente por uma reavaliação dos seus próprios métodos. E é difícil você chegar para o empresário que criou a empresa, desde o início, que construiu, que conhece cada parafusinho dentro das paredes daquela empresa. Difícil chegar para ele e dizer, olha empresário, o problema da empresa é você. O problema da empresa é o método de gestão que você aplica, que está superado. Então, isso faz com que o empresário não tenha uma visão adequada da sua própria atividade e faça com que ele, isso acaba fazendo com que ele não consiga encontrar a solução para a superação da crise, mesmo a sua atividade empresarial sendo viável. Diferentemente de economias mais evoluídas, onde a participação social é muito pulverizada. Vou dar como um exemplo os Estados Unidos. As empresas nos Estados Unidos, de tão pulverizada que é a participação societária, elas não têm dono, você não sabe dizer quem é o dono daquela empresa. E normalmente o gestor não é sequer sócio da empresa. O gestor é um CEO, é alguém profissional contratado para gerir a empresa, pelo conselho de administração, pelos sócios. Aí fica muito mais fácil. Primeiro porque o gestor é alguém profissional, segundo que fica muito mais fácil identificar o problema de gestão e fica mais fácil também trocar esse modelo de gestão por modelos mais adequados, fazendo com que a empresa, então, supere este momento de crise. Então, nós temos esses três cenários. Identificamos que, no primeiro cenário, a empresa supera a crise por suas próprias forças. No segundo cenário, a empresa é inviável e, portanto, a falência é a resposta adequada para ela. Um terceiro cenário, a empresa, ela entra em crise, esta crise é superável, mas o empresário não consegue superar por suas próprias forças. É nesse momento que entra a recuperação judicial de empresas. Ok? Bom, parece que nós já temos aqui uma pergunta, é isso? Então, vamos lá, vamos ouvir a pergunta. Como eu consigo saber se a empresa deve impedir recuperação judicial ou se é caso de falência? Muito bem, pessoal. Como é que eu consigo identificar qual é a hipótese adequada? Se é caso de recuperação ou se é caso de falência? A resposta passa pela identificação da viabilidade ou não da sua atividade. Então, veja, se nós fazemos a análise e chegamos à conclusão de que estamos naquele segundo cenário, a crise é estrutural. A crise aconteceu porque a empresa é inviável, a resposta adequada para ela é a falência. Mas, se a crise é superável, é circunstancial, considerando que a empresa é viável, produz bons produtos, presta bons serviços, mas o empresário não consegue encontrar a solução para a crise econômica por suas próprias forças, aí sim nós temos o cenário adequado para a aplicação da recuperação judicial de empresas. Aqui, então, pessoal, chega o momento de nós passarmos aí para vocês um conceito adequado de recuperação judicial de empresas. Agora que nós já olhamos de maneira panorâmica e já identificamos os três cenários, vimos que o cenário próprio, propício para a recuperação judicial de empresas é esse terceiro cenário, a gente já consegue, inclusive, deduzir um conceito. Se quiserem anotar, eu vou ler o conceito até mais devagar para que vocês tenham condições de anotar. Vejam só, eu coloquei o conceito tirado lá do artigo 47 da Lei de Recuperação e Falências, que é a Lei 11.101 de 2005. Artigo 47. Veja lá. O que é recuperação judicial de empresas? Trata-se de meio judicial que tem por objetivo viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores, dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, a sua função social e o estímulo à atividade econômica. Esse é o teor do artigo 47 da Lei 11.101 de 2005, a Lei de Recuperação e de Falências. Importante notar desse conceito é que a recuperação judicial é um instrumento de ajuda à superação da crise econômica da empresa viável. Aqui é importante, pessoal, viabilidade é pressuposto lógico do processo de recuperação. Nós já vimos que se a empresa é inviável e entra em crise, qual é a resposta adequada do direito para essa empresa? Falência. Se a empresa é viável, aí sim, aí recuperação judicial. Portanto, viabilidade é pressuposto lógico, é básico. Sem viabilidade não se há a falar em recuperação. Guardem esse conceito porque nós vamos trabalhá-lo mais vezes durante o nosso curso, tamanho é a sua importância. Então, viabilidade fundamental para a recuperação da empresa. E ainda dentro desse conceito, nós vimos que o objetivo da recuperação judicial da empresa é preservar o funcionamento da empresa viável, mas preservar a preservação da empresa não é um fim em si mesmo. Por que nós queremos preservar a empresa? Nós queremos preservar a empresa em função dos benefícios econômicos e sociais que decorrem da manutenção do funcionamento desta empresa viável. Ou seja, manutenção dos postos de trabalho, manutenção da fonte produtora, produtos, serviços, circulação de bens, produtos, serviços, riquezas, recolhimento de tributos. Enfim, nós buscamos preservar a empresa em função dos benefícios econômicos e sociais que decorrem da manutenção da atividade dessa empresa. Então, não é um fim em si mesmo. E aqui nós já abrimos a possibilidade de falar de um primeiro princípio. É o princípio da preservação da empresa. Esse princípio existe, sem dúvida nenhuma. É um dos princípios mais importantes da recuperação. Está na gênese da própria ideia de recuperação. Mas ele tem que ser bem analisado, bem interpretado. Quando nós falamos que a recuperação existe em função do princípio da preservação da empresa, nós não podemos entender que este seja um valor absoluto. Ou seja, nós não vamos preservar a empresa a qualquer custo, a qualquer preço. Nós vamos preservar a empresa somente se a empresa for viável e somente se a empresa fizer gerar os benefícios econômicos e sociais que nós buscamos preservar. Então, de novo, a preservação da empresa se dá em função dos benefícios econômicos e sociais que a empresa gera. Se a empresa não faz gerar esses benefícios econômicos e sociais, ela não merece ser preservada. É a produção desses bons resultados que justifica a existência do processo de recuperação. Os credores e os devedores assumirão ônus no processo de recuperação e o que justifica a distribuição desses ônus e a assunção desses ônus, principalmente pelos credores, é a existência do interesse social resultante do resultado final positivo desse tipo de processo. Então, fiquem atentos aí à boa interpretação ou à correta interpretação do que seja o princípio da preservação da empresa. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui? Muito bem. Vamos prosseguir, então. Agora que nós já temos uma ideia mais ou menos clara do que seja a recuperação, de qual é o seu contexto, quando que eu devo aplicar a recuperação, quando que eu devo aplicar a falência, vamos agora fazer um voo panorâmico, um tour, um city tour, pelo procedimento da recuperação. Então, vamos ver quais são os principais pontos do procedimento da recuperação. Vamos identificar alguns aspectos relevantes dentro deste procedimento da recuperação, para que vocês tenham aí uma visão mais completa do Instituto da Recuperação Judicial de Empresas. Bom, quando a gente fala do procedimento da recuperação, eu poderia dizer que o procedimento da recuperação, se eu fosse desenhá-lo aqui, então imaginem aqui eu desenhando, para que você entenda. Seria um garfo com duas pontas. Sabe um tridente? A gente fala do tridente, inclusive do time do Barcelona, o tridente ofensivo. Imagine um tridente, mas um tridente só com dois dentes. Será que eu posso falar em bidente? Não sei se dá para falar em bidente, mas imagine um garfo com duas pontas. Esse é o desenho do processo de recuperação. No cabo do garfo, nós temos a distribuição do pedido de recuperação, a petição inicial. Então, a empresa entra em crise e ela pede ao juiz a recuperação judicial. Ela apresenta uma petição inicial. Nessa petição inicial, ela vai explicar quais são as razões da crise, dizendo os motivos pelos quais a empresa se entende viável, ou seja, demonstrando que se trata de uma crise meramente circunstancial e não uma crise estrutural. E vai anexar a esse pedido, a essa petição inicial, vai anexar uma série de documentos. São documentos relacionados à sua situação econômico, financeira e comercial. Então, teremos lá balanço, projeção, relação de credores. Enfim, são documentos que permitem dar ao magistrado e aos credores uma visão de raio-x da empresa, da situação da empresa. Feito isso, o juiz vai analisar essa petição inicial. E ele vai decidir se defere ou indefere o processamento da recuperação judicial. Então, essa primeira decisão do juiz, de deferimento ou indeferimento do processamento da recuperação, talvez seja uma das decisões mais importantes do processo de recuperação. Então, não se iludam, nem se deixem enganar. Apesar de ser a primeira decisão proferida no processo pelo magistrado, é, sim, uma das mais importantes. E por que é uma das mais importantes? Porque se o juiz disser, estão presentes, sim, os requisitos legais para o deferimento do processamento, defira o processamento. Quando ele diz isso, dessa decisão que começa, que chuta a bola, né? Que começa o procedimento, surge um efeito automático importantíssimo, que é a suspensão de todas as ações movidas contra o devedor. Então, todos os credores que estão sujeitos à recuperação judicial, e virtualmente todos eles estão, salvo algumas exceções, basicamente credores bancários com garantias fiduciárias e os credores fiscais, fora esses, todos os demais estão virtualmente incluídos na recuperação, todos esses credores ficam impossibilitados de executar ou de prosseguir nas execuções eventualmente já ajuizadas. É o que se chama, no direito norte-americano, e nós copiamos esse Instituto do Direito Norte-Americano, de stay, de automatic stay. Ou seja, todos ficam congelados contra a recuperanda. Ou seja, a devedora vai ficar protegida por pelo menos 180 dias contra esses credores. Por que 180 dias? 180 dias é o prazo que o legislador julgou necessário e suficiente para que aconteça a Assembleia Geral de Credores com votação do plano pelos credores. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas desde logo fiquem com essa informação. Embora a lei diga que esse stay de 180 dias é improrrogável, a jurisprudência do STJ já disse que não, que o juiz poderá sim prorrogar este prazo de 180 dias, desde que a demora na realização da Assembleia e votação do plano pelos credores não seja imputada a conduta da devedora. Então não foi porque a devedora enrolou, não foi porque a devedora não fez a parte dela, foi em razão da burocracia estatal. Então, havendo esta demora na realização da Assembleia Geral de Credores e superado o prazo de 180 dias, o juiz está autorizado a prorrogar esta proteção. Essa proteção de 180 dias, esse stay, que pode ser prorrogado, como nós já vimos, excepcionalmente, mas pode ser prorrogado, é um dos principais aspectos do processo de recuperação. porque é esse stay que faz com que os credores sentem-se à mesa para negociar com o devedor. Normalmente, o devedor está em uma posição de hipossuficiência em relação aos seus credores. Então, imagine a empresa em crise, devendo, ela vai lá ao banco, bate lá na porta do gerente, fala, gerente, eu vim aqui para renegociar a minha dívida, eu quero pagar a minha dívida com 50% de desconto em 60 parcelas. O que vocês acham que o gerente vai dizer para esse cidadão? Vai enxotá-lo, provavelmente, da sua sala e não vai querer nem conversar mais com ele. Normalmente, é assim que acontece. O devedor está em situação de hipossuficiência em relação aos seus credores. Normalmente, porque depende evidentemente de quanto você deve. Se você deve muito, aí o problema é do seu credor, porque se você não pagar, ele vai sentir o problema. Então, se você deve muito, o problema é do seu credor. Se você deve pouco, o problema é seu devedor. Mas, o stay é um instrumento que faz com que esse credor venha à mesa negociar com o devedor. Afinal de contas, ele perde a possibilidade de prosseguir na execução individual. Ele perde a possibilidade de ajuizar essa execução individual contra o seu credor. Então, o stay é o principal aspecto que decorre desse despacho inicial, que se chama deferimento do processamento da recuperação judicial. Parece que nós já temos também uma outra pergunta, é isso? Gostaria de saber se a lei 11.101 de 2005 é a cópia da lei de falência dos Estados Unidos? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Será que nós podemos dizer que a lei 11.101 de 2005, a nossa lei de falência, a nossa lei de recuperação, é cópia da lei norte-americana? Veja, eu disse a vocês que alguns institutos, como o stay, foram copiados da lei norte-americana. Mas, não dá para dizer que a nossa lei seja cópia da lei americana. A nossa lei se inspirou no modelo norte-americano de falência e de recuperação, principalmente de recuperação de empresas. E de onde vem essa inspiração? Nós vamos ver, na sequência das nossas aulas, o princípio da superação do dualismo pendular. E naquele momento, nós vamos poder entender com mais clareza aquilo que eu vou dizer agora. Mas, basicamente, quando nós analisamos as legislações pelo mundo e a evolução dessas legislações em relação à insolvência empresarial, a gente nota que, ora a lei protege os interesses dos credores, ora a lei protege os interesses dos devedores, como um pêndulo que fica balançando entre os polos da relação crédito e débito. Protege mais credor, protege mais devedor. A lei norte-americana, na década de 80, no século passado, rompeu este dualismo pendular. O Fábio Conter, comparado, identificou este movimento como um dualismo pendular. Houve um rompimento deste dualismo pendular a partir do momento em que a lei americana passou a dizer olha, não interessa proteger interesse de credor, nem é o caso de proteger interesse de devedor. O que nós devemos proteger é o resultado final do processo que é de interesse social, que é de interesse público. Ou seja, nós vamos preservar a empresa em função dos benefícios econômicos e sociais que ela gera. nem que, para isso, credores e devedores devam suportar, num primeiro momento, um prejuízo inicial. Eles devem suportar ônus em função do resultado final. Por isso, pessoal, respondendo de maneira mais objetiva, não dá para dizer que a nossa lei seja cópia. Não é cópia da lei americana. Ela copiou alguns institutos da lei americana, mas, fundamentalmente, ela é muito diferente em vários aspectos. Mas ambas têm a mesma inspiração. Ou, podemos dizer, de uma outra forma, a lei brasileira bebeu na mesma fonte. Trouxe para o direito brasileiro este mesmo princípio da superação desse dualismo pendular. Então, vejam, quando o juiz defere, então, o processamento da recuperação, surge o stay period, surge o automatic stay, e os credores vão ser, então, obrigados a vir ao processo e negociar com a devedora um plano de recuperação judicial. Afinal de contas, eles perdem, eles, credores, perdem a possibilidade de prosseguir individualmente na execução daqueles créditos. Ok? A partir do momento em que é deferido este processamento, o processo se divide em duas linhas paralelas e que acontecem simultaneamente. São as duas linhas paralelas do bidente, como eu disse. Imagine aquele tridente sem a linha do meio. Então, ao mesmo tempo, o procedimento se desdobra em duas linhas. Na linha de cima, eu costumo chamar esta linha de cima como linha de credores. Ou seja, nesta linha de trabalho, serão identificados quem são os credores, qual o valor do crédito, qual a categoria ou a classificação desse crédito. E ela é formada por três listas de credores. A primeira lista de credores é a lista de credores apresentada pela própria devedora, pela recuperanda. É um dos documentos que deve constar lá na petição inicial. Contra essa lista, cabe reclamação. Essa lista será publicada num edital e quem não concordar com ela poderá reclamar. Mas não vai reclamar para o juiz, não. Vai reclamar diretamente para o administrador judicial, que é um auxiliar do juiz, que é nomeado naquele momento em que o juiz deferiu o processamento da recuperação. Ele defere o processamento e diz o administrador judicial é fulano de tal, é a empresa tal. Nós vamos falar bastante do administrador judicial, teremos uma aula própria sobre o administrador judicial. Então, nesse primeiro momento, as reclamações dos credores contra essa lista da devedora, será feita administrativamente, fora do processo, diretamente com o administrador. Então, o credor pode dizer, olha, eu estou na lista, mas não deveria estar. Eu não estou, mas deveria estar. Ou então, o meu crédito não é desse valor, eu não sou trabalhista, ou eu sou trabalhista, ou sou quiografado, enfim. Discutir essas questões. O administrador vai fazer a análise dessas divergências administrativas. Então, essas reclamações, nesse momento, tem nome de divergência administrativa. e vai apresentar, então, a segunda lista, que é a lista de credores do administrador judicial, que está prevista lá no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei de Recuperação e Falências, a Lei 11.101 de 2005. Então, esta segunda lista é a lista de credores do administrador judicial. Ela será publicada também. Cabe ainda reclamação? Cabe. Só que essas reclamações, agora, contra esta segunda lista, são reclamações judiciais. Serão feitas para o juiz. E o nome delas é impugnação de crédito. Então, a partir do momento em que é publicada essa segunda lista, o credor poderá reclamar de novo. Seja porque não concorda com o resultado dado pelo administrador, seja porque não fez a divergência administrativa. Pode fazer, então, a impugnação judicial. E o conteúdo é o mesmo. Estou, mas não deveria estar. Não estou, mas deveria estar. Enfim, meu crédito não é desse valor, não é desta qualidade. O juiz vai julgar essas impugnações, que podem ser milhares, como vocês podem imaginar, processos muito grandes, tem milhares de credores. E o resultado do julgamento dessas impugnações vai ser a publicação do quadro geral de credores, que é a terceira e última lista. Portanto, nós teremos aí três listas. A lista de credores da devedora, a lista de credores do administrador judicial e o quadro geral de credores. Percebam que há uma progressiva depuração de créditos, uma progressiva análise de créditos até que se chegue a uma lista definitiva, que é o quadro geral de credores. Paralelamente, pessoal, na linha de baixo, lembra? Essa é a linha de cima, a linha de crédito. Linha de baixo. A linha de baixo é a linha do plano. Paralelamente a isso que está acontecendo aqui em cima, ao mesmo tempo, simultaneamente, a recuperanda vai ter que apresentar um plano de recuperação. Ela vai apresentar um plano de recuperação. Este plano será publicado. Se houver alguma objeção ao plano, qualquer credor pode objetar, o Ministério Público pode objetar, qualquer um pode apresentar objeção ao plano, se houver objeção ao plano, haverá necessidade de se marcar uma Assembleia Geral de Credores, que é o momento em que os credores reunidos votarão o plano. Votarão, dirão se concordam ou se não concordam com aquele plano. Se não houver objeção, ocorre uma espécie de, entre aspas, revelia. Ou seja, se não há nenhuma objeção, presume-se que todos concordam com aquele plano apresentado pela devedora e o juiz, então, poderá homologar este plano, independentemente da votação em Assembleia Geral de Credores. Mas, havendo a objeção, realiza-se a Assembleia Geral de Credores e esse é o momento mais, é o ponto alto, é o momento alto do processo de recuperação, é a Assembleia Geral de Credores. Os credores reunidos votarão o plano de recuperação apresentado pela devedora. Um detalhe importante, só o devedor no sistema brasileiro pode apresentar o plano, diferentemente, por exemplo, do sistema norte-americano, onde o credor tem um período de exclusividade, mas, se ele não apresentar naquele período de exclusividade, qualquer credor poderá apresentar um plano de recuperação. No Brasil, não. No Brasil, só o devedor apresenta o plano. É claro que, nas negociações ocorridas entre credor e devedor, os credores podem impor algum aspecto, alguma cláusula, e desde que o credor concorde, ou melhor, desde que o devedor concorde, esta cláusula imposta pelos credores poderá prevalecer, mas sempre com a concordância do devedor, porque só o devedor apresenta plano, só o devedor apresenta cláusula. Os credores podem sugerir e o devedor pode acolher dentro dessa atividade de negociação. Se o plano for aprovado, e nós vamos ver numa aula, na sequência, como é que isso acontece, como é que é feita essa votação, mas, se o plano for aprovado, o juiz vai homologar o plano e conceder a recuperação judicial. Se o plano for rejeitado, o juiz, então, convolará em falência o pedido de recuperação judicial. Aqui, dois aspectos que merecem destaque. Chamo atenção para, basicamente, dois aspectos. O primeiro aspecto, o legislador, ele pretendeu colocar uma espada sobre a cabeça do devedor ao dizer que, se o plano for rejeitado, a falência será decretada. Então, o que o legislador está dizendo? Está dizendo mais ou menos assim, devedor, veja bem, se você for pedir recuperação, seja prudente, seja cauteloso e faça direitinho, porque, caso o plano seja rejeitado, será decretada a sua falência. Na prática, todavia, o resultado foi o contrário. Essa espada não está sobre a cabeça do devedor e sim sobre a cabeça dos credores. Por quê? Porque os credores temem muito mais a falência do que o próprio devedor. O que faz com que, muitas vezes, os credores aceitem planos horrorosos, planos lesivos aos seus interesses, fazendo a seguinte comparação. Bom, eu prefiro receber 2% do meu crédito ao invés de receber nada, porque, se eu rejeitar o plano, ocorrerá falência e, na falência, eu não vou receber nada. Então, de lés diferendo, ou seja, uma sugestão de alteração da lei, talvez a lei devesse dizer, caso o plano fosse rejeitado, deveriam os credores decidir se haveria ou não a convolação em falência ou a simples extinção do processo sem julgamento do mérito. Um outro aspecto importante que eu chamo a atenção é em relação à homologação do plano pelo juiz. Será que o juiz deve, simplesmente, ser um carimbador da decisão da Assembleia? E aqui, entra em cena um outro princípio que eu gostaria de comentar rapidamente com vocês, e porque nós vamos resgatar essa ideia futuramente, que é o princípio da soberania dos credores. Será que a decisão dos credores é soberana? Se os credores decidiram aprovar o plano, cabe ao juiz única e exclusivamente homologá-lo? Ou será que o juiz pode fazer uma análise do plano? Nós vamos ver com mais detalhes mais para frente, mas, desde logo, já adianto a vocês. O juiz pode, sim, fazer uma análise do plano, mas uma análise de legalidade. A decisão dos credores é soberana em relação ao mérito do plano. Se o plano é bom ou ruim, se o desconto é muito ou pouco, se o parcelamento é muito ou pouco, os credores é que devem decidir sobre isso. Mas o juiz, ele deve analisar os aspectos legais. É tanto das cláusulas, que não podem violar lei, normas de ordem pública, quanto da formação destas maiorias. Ou seja, qual seria a natureza jurídica dessa Assembleia Geral de Credores e da decisão dos credores? Isso é um negócio jurídico e todo negócio jurídico está sujeito à verificação dos seus aspectos de validade. Erro, dolo, coação, simulação, fraude contra credores, o juiz deve estar atento para a existência desses defeitos do negócio jurídico para homologar ou não um plano de recuperação conforme a existência ou não desses defeitos de cláusulas nulas. Ok? Então, depois nós vamos analisar com mais calma, mas desde logo eu já introduzo essa discussão para que vocês reflitam um pouquinho. Como é que é que nós devemos analisar a soberania das decisões dos credores? Como é que nós devemos analisar a função do magistrado na análise do plano? Então, já fiquem com essa ideia. Mas o fato é que, deferida, aprovado o plano pelos credores e homologado pelo juiz, o juiz então vai conceder a recuperação judicial por sentença. Então, nesse momento, pessoal, o juiz concede a recuperação judicial por sentença e então a empresa ficará sob fiscalização judicial pelo prazo de dois anos. Durante esse período de dois anos, o juiz vai verificar através do administrador judicial se a empresa está cumprindo todas aquelas obrigações assumidas por ela no plano, se a devedora está cumprindo. Se ao final desses dois anos se constatar que ela descumpriu alguma das obrigações, o juiz deverá convolar em falência a recuperação judicial. Se, por outro lado, ao final desses dois anos ficar constatado que foi cumprido tudo aquilo que a empresa assumiu cumprir neste período de dois anos, um vencimento neste período de dois anos, o juiz deverá encerrar a recuperação judicial. Ainda que existam outras obrigações a serem cumpridas. Existem planos que pedem 20 anos de prazo, parcelamento em 20 anos, não importa. O juiz deverá fiscalizar aquele cumprimento nos primeiros dois anos. Se forem cumpridas, essas obrigações deverá encerrar. Temos mais uma pergunta? É isso? Vamos lá? A suspensão automática das execuções contra a recuperanda é importante para o processo de recuperação judicial? Muito bem. Fundamental. Na verdade, esta suspensão das execuções são o stay. Lembra que eu disse? Só que o stay, o automatic stay, que decorre do deferimento do processamento, ele não ocorre no momento da concessão da recuperação. Aliás, essa pergunta foi muito boa porque me permite esclarecer esse aspecto. muita gente confunde isso. Esta suspensão das execuções não acontece no momento em que o plano é aprovado pelos credores. Esta suspensão acontece antes, acontece no início do processo, acontece no momento em que o juiz defere o processamento da recuperação. A primeira decisão que o juiz profere no processo. E ela é importante por quê? Porque vai dar a recuperanda, a devedora, a possibilidade de negociar com os seus credores, sem essa suspensão, os credores não viriam à mesa de negociação para elaborar um plano de recuperação. E mais, vai dar aí um respiro, vai dar um prazo para a recuperanda fazer um caixa suficiente para apresentar um plano de recuperação que faça sentido econômico. Afinal de contas, ela vai ficar por pelo menos 180 dias sem pagar esses credores. Nenhum desses credores sujeitos ao plano poderá executar, as execuções ficarão suspensas. Ela poderá, então, investir esse valor na sua produção e poderá fazer um caixa para pagar os credores, para apresentar um plano de recuperação que faça sentido econômico. Então, esta suspensão, o stay, é fundamental para o sucesso do processo de recuperação. Ela talvez seja a principal ferramenta do processo de recuperação de empresas. Ok? Então, vamos lá. Deferido, então, o processamento, o procedimento se desdobra nessas duas linhas. A linha de cima, a linha de credores, primeira lista da devedora, segunda lista do administrador, terceira lista é o quadro geral de credores, resultado do julgamento das impugnações judiciais. Na linha de baixo, apresentação do plano, Assembleia Geral de Credores, fiscalização, concessão da recuperação, fiscalização pelo prazo de dois anos ao cabo do qual o processo deverá ser encerrado. Ok? Tranquilo até aqui? Dois aspectos importantíssimos aí, pessoal, que nós devemos ter em mente. Primeiro aspecto, o princípio da preservação da empresa. Segundo aspecto, o princípio da soberania dos credores em Assembleia. São dois princípios muito conhecidos, muito discutidos, mas, por vezes, muito mal interpretados. Então, relembrando, preservação da empresa. Existe? Existe. Essa é a finalidade do processo de recuperação, mas não é um valor absoluto. Nós vamos preservar a empresa na medida em que ela gere benefícios econômicos e sociais. Ou seja, empregue, ou seja, recolha tributos, produza, enfim, gere benefícios econômicos e sociais. E aqui um aspecto importantíssimo. Faz algum sentido a empresa em recuperação judicial demitir funcionários e encerrar as suas atividades? Evidentemente que não. Afinal de contas, o objetivo de se preservar a atividade é em função da geração desses empregos. Pode haver, evidente, uma mudança de rumos, pode haver um enxugamento da empresa com necessária demissão, mas essa demissão deve ter uma estreita relação com o plano de recuperação judicial. Do contrário, nada disso. Ok? Então, nós vimos nessa aula esses dois princípios, vimos também os cenários dentro dos quais nós devemos analisar se é o caso ou não de recuperação de empresas e chegamos à conclusão que a recuperação de empresas é aplicável quando a empresa está em crise, mas ela é viável, viabilidade é pressuposto lógico do processo de recuperação. Vimos também o procedimento da recuperação dando um relevo grande ao stay, ao automatic stay, essa suspensão das execuções que ocorre no momento em que o juiz defere o processamento da recuperação e daí então observamos aquelas duas linhas paralelas inclusive a linha do plano, aprovação, fiscalização até o encerramento. Bem, acho que vimos então nessa primeira aula o suficiente para que vocês tenham condições de iniciar o estudo da recuperação judicial. Eu agradeço muito a atenção de vocês e aguardo vocês para o nosso próximo encontro quando continuaremos a tratar esse palpitante assunto tão atual da recuperação judicial de empresas. Muito obrigado. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós saberdireita.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e-mail.com